Olha, esse jogo de domingo vai ser transmitido ao vivo na tela da Band para todo o Brasil e marca o reencontro de uma das principais contratações do Vitória com o seu antigo clube. O Leão ainda tem uma semana inteira pela frente até voltar a campo no domingo contra o Guarani. Mas até agora a pausa tem sido muito bem aproveitada pelo elenco rubro-negro. Conseguindo também descansar alguns atletas que vem de uma sequência muito grande de jogos e conseguindo também recuperar aqueles atletas que estão voltando de lesão aqui, até o meu caso. Além do fôlego renovado, Vitória tem outro trunfo importante para a partida deste domingo, a lei do ex. Segundo ela, um jogador sempre tende a marcar contra o seu ex-clube. E o atual elenco rubro-negro conta com quatro ex-jogadores do Guarani. Rodrigo Andrade, João Vitor, Pablo Diogo e Giovanni Augusto. Todos na expectativa de fazer valer a norma mais famosa do futebol brasileiro. Mas brincadeiras à parte, são jogadores de extrema qualidade, com certeza vão estar preparados para poder ajudar a equipe. E espero a gente conseguir lá em Campinas fazer um grande jogo, mesmo sabendo a dificuldade. Acredito que a gente vem num bom momento e espero colocar em prática o que a gente tem feito fora de casa mais uma vez. O nome de Giovanni Augusto veio cheio de esperanças para o torcedor. Mas alguns já imaginavam que ele não costuma ter muita sequência. A gente até falava em off agora. Tomara que ele consiga, né? Porque acho que já se sentiu aí umas duas ou três vezes desde que chegou o Vitória. O Vitória não precisa mais de chinelinho, né? Já chega de chinelinho no clube. Tem que ter o cara que venha para cá para poder vestir a camisa. Porque a expectativa também foi formada em relação ao Gamalho, né? O Vitória precisava de um centroavante para colocar a bola dentro do gol. E o Giovanni é o cara que faz a preparação da jogada. Se ele não atua, fica meio difícil, né? Ele entrou até na última partida. O Vitória já estava numa situação difícil. Mas não dá nem para avaliar porque ele estava voltando da lesão, né? É por isso que eu estou dizendo que não deu para tirar uma conclusão do que o Giovanni Augusto pode dar ao Vitória agora. Ele já deu muito como jogador. Mas, no momento, a gente tem que esperar. Expectativa para domingo que ele faça o bom jogo. É, em função da qualidade do jogador, criou-se uma expectativa positiva. Porque ele é um bom jogador. Aquele jogador de criação, jogador de qualidade técnica. Mas, infelizmente, não conseguiu ainda dar sequência. E isso tem atrapalhado muito. E prejudicado o Vitória, porque é um jogador importante dentro do contexto, né? Esperamos que agora ele consiga ter essa trajetória boa e apresente um bom futebol que o Vitória precisa para crescer na tabela e, principalmente, buscar os bons resultados. É, o Vitória já errou no Diego Torres, né? Que era o cara para ser esse jogador de qualidade, de articulação, de colocar os companheiros na cara do gol e não conseguiu. E aí, quando traz o Giovanni Augusto, pensa-se que ele vai assumir essa responsabilidade. Mas, infelizmente, há coisas, né? E aí, você vai olhar o currículo dele. A carreira dele foi muito assim, né? De altos e baixos e com muitas lesões. De paradas, né? Então, isso tem que ser na hora de contratar um atleta desse. E, coitado, não é culpa dele, certamente. Ninguém quer se machucar para o atleta. Esse é o pior momento da vida, é ficar fora de jogos. Mas o currículo dele, a vida dele já foi assim. Então, não é surpresa para quem já acompanhou a carreira do Giovanni Augusto. Agora, qualidade técnica, a gente tem absoluta convicção de que ele tem. Mas, para isso, ele tem que estar jogando, tem que estar com sequência. E é isso que a gente espera dele a partir desse jogo contra o Guarani. Exatamente. Tomara que ele consiga.